Que a polícia vai toda pra prisão, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Mas a gente precisa de carro, eu acho. A gente precisa de um carro de polícia. Não precisa? Ah, vamos conseguir aborrecer ali, ó. Vamos render ali um polícia. Vamos render ali um polícia. Olha, isso aqui é cara do pulão, velho. Todo mundo abordado. Olha a merda, Vila. Isso aqui é arrastão, velho. Olha a merda, Vila, velho. Bota a rádio aí, PD99. Cara, meu coração tá disparado, cara. PD99 todo mundo, então. Ah, mano, eu acho que eu não tô... Bota a garagem, tem... Bota a rádio, bota a rádio. Ah, deram o tiro, mano. Bota a rádio. Quem deu o tiro? Bota a rádio, PD99, aí. Cara, eu acho que eu não quero entrar nessa rádio, não, velho. Tiro, 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 tiro. Meu coração tá disparando.